Olá, eu sou a Giovana Cordeiro, eu interpreto a Luna em Fuzuê, que vem aqui falar um pouquinho dessa personagem que eu aposto que vocês vão amar. A Luna é uma mulher batalhadora, guerreira, otimista, que tem todo o gingado, o jogo de cintura ali pra lidar com as dificuldades da vida, e ela vai passar por várias, vocês vão ver. Ela tá na busca pela mãe, que desapareceu há um ano, e ela faz de tudo pra encontrar esse que é o tesouro mais valioso dela. Então, é uma jornada apaixonante, ela tem vários aliados ali nessa busca também, tem o Miguel, tem o Jefinho, os amigos dela do bairro de Fátima, do Beco do Gambá, ela é rodeada de muita luz por essas pessoas que amam ela. A Luna e o Miguel, eles se encontram num momento de muito fuzuê da história, vocês vão ver logo no primeiro capítulo, e é uma relação de parceria, eles se unem mesmo ali, ele entra na busca da Luna pela mãe dela, ele vira um grande aliado, e é muito bonito como ele acredita e estende a mão pra ela, pra ajudá-la nessa busca, e eu acho que essa é a forma mais linda de se amar alguém, né? De ter um parceiro do seu lado, alguém que compra a tua briga, alguém que puxa a sua orelha quando é necessário, mas que tá sempre ali, de forma leve e amorosa. Quem puxa a orelha é o Miguel da Luna, tá? Não é o contrário, não. Porque ela é muito impulsiva. Ela faz o que... Ela se apaixona muito, mas eles são dois polos, assim, distintos, sabe? O Miguel todo certinho e a Luna uma ventania que faz o que dá na telha. Ele é uma advogada, então ele quer provas. Eu acabei de dizer, né, que a Luna segue a intuição dela, e o Miguel não. O Miguel precisa ter provas antes de falar qualquer coisa. É, ela ainda divide, né, ali a sua atenção com o Jefinho, que é aquele namoro antigo, namoro de bairro, que já conhece a família, sabe? Já todo mundo já tá habituado, é quase um namoro que todo mundo participa. Só que o Jefinho é sem vergonha, né? O nome já diz. Então a Luna cansou um pouco dessa sem-vergonhice e foi viver a vida dela até porque ela tá focada em encontrar a mãe. Então qualquer coisa que desgaste a energia dela, ela se afasta. Vocês vão acompanhar isso na trama toda. Mas o Miguel foi um encontro inesperado. É muito gostoso gravar essas cenas de embate entre Luna e Preciosa, porque acaba sendo leve e cômico, né? Porque essa é a linguagem da nossa novela. Mas, gente, vocês podem esperar muita briga. Mas essa briga boa de ver, sabe? Briga de cachorro grande, eu diria. Nenhuma baixa a cabeça pra ninguém. Elas estão ali sempre, ó, pau a pau nas brigas. Não, amor! Mas não tem puxão de cabelo não, hein? Elas brigam pra valer. Ela cuida muito das pessoas. Ela se preocupa muito com o bem-estar. Isso é uma característica admirável. Mas o que me instigou, assim, sabe? A falar dessa personagem, o que eu acho que ela traz de novo como mocinha, é um faro investigativo, sabe? Que tá no DNA dela. Então, ela é muito curiosa. Ela desvenda as coisas. Ela segue muito a intuição dela. Ela não precisa de muitas provas. Mas ela já bateu o olho, já entendeu o que aconteceu e confia. Ela confia que ela tá certa. E vai atrás de resolver tudo a partir das pistas que ela mesma encontra. Isso é admirável, né? Uma mulher que confia no próprio taco. Que confia na sua intuição. E que faz o que precisa, sem passar por cima de ninguém. Mas faz o que precisa pra atingir as suas metas. Eu acredito que, por mais que a gente teme com a vida, né? Tudo acontece no momento certo. E eu me vejo hoje muito mais madura, muito mais consciente, muito mais firme das minhas vontades, dos meus objetivos, pra encarar esse trabalho. Então, tudo que veio antes, assim, foi grandioso, igual, porque me trouxe até aqui e construiu dentro de mim a artista que eu sou. Mas eu sempre fico muito emocionada de ver e realizar esse momento aqui acontecendo. São tantos, né? Que agora eu nem lembro de um. Mas deixa eu ver. Vir pra cá foi um fuzuê, um grande fuzuê. Mas deixa eu ver. A gente vai ter uma sequência nessa novela, Embaixo d'água. Um pequeno spoiler. Que foi, pra mim, um grande fuzuê pra fazer. Porque, você imagina, gravar embaixo d'água, sem respirador, sem nada. Foi causando aquela ansiedade. Aquele medo também, não vou negar, né? Porque eu não respiro embaixo d'água. Mas foi um fuzuê que precisou mexer várias coisinhas ali na vida. E o resultado ficou lindo, poético. Obrigada. Obrigada. Valeu.